A gente começa o programa de hoje falando mesmo de moda. A primavera começou no domingo e traz consigo aí uma explosão de cores e novas tendências. Hoje a gente vai desvendar qual a onda dessa estação e pra isso estamos recebendo aqui a Personal E-Stars e as minhas Zan. É um prazer ter você aqui comigo, Yasmin. Muito prazer estar com você aqui, Roberta. Poder compartilhar meus conhecimentos com você e com todo mundo que está assistindo a gente também. É isso aí. E ó, pra gente começar falando, a primavera acabou de chegar e já está chegando com tudo, né? Trazendo aí outras cores, trazendo destaque pra outras cores. Quais cores seriam essas? A gente tem uma cartela pra essa primavera muito extensa, mas temos algumas principais, como laranja, temos um azul mais claro puxado pro turquesa, um rosa, verde. Uma variação, assim, de tons muito bonitos, desde os vivos até os mais claros, porque acredito que em relação a estudos, né, as cores, elas refletem muito isso em questão da sociedade que está acontecendo. E foi algo que eu, analisando realmente as tendências que estão vindo pra agora, foi algo que eu percebi que tem muita energia e muito otimismo mesmo vindo com essas novas cores pra essa temporada. Então são cores aí energéticas, como a gente está acompanhando agora no telão, né, nas imagens. Olha só, gente, então essas cores aqui são destaque. Dá pra gente falar um pouquinho de cada uma? Dá, dá. O azul, ele vai trazer, o azul e o verde, né, ele vai trazer muita energia, essa positividade. Ao mesmo tempo que tem o laranja e o amarelo, ele traz um tom mais quente, mais proximidade, traz esse calor, né? E acredito que isso tem a ver também um pouquinho em relação à sociedade, do que tem acontecido em relação ao clima, porque traz esse calor, mas ao mesmo tempo esse frescor e essa energia de, ok, vamos pra essa nova fase de otimismo e muita energia que vai ter muita coisa boa ainda pra essa temporada. Você comentando aí, né, sobre a questão do otimismo, como que essas cores podem influenciar no nosso humor no dia a dia? Isso tem influência? Muito, muito. Acredito que as cores, assim, vamos trazer até em relação a essas paletas mesmo. As cores, elas têm o poder de comunicar, a gente pode tanto nos esconder através das cores, como trazer toda a nossa personalidade pra fora. E então é muito interessante, fica até de sugestão pra quem tá em casa, quando naquele dia que você tá bem pra baixo, bem mal, mas você precisa que, você precisa engajar, você tem muitas coisas pra fazer no seu dia a dia, coloca uma cor que você se sente bem, que você se sente bonita, valorizada, porque isso já dá um up na nossa autoestima, dá energia, faz a gente engajar nas coisas que a gente precisa fazer. Olha só, então, que dica bacana que ela já trouxe pra gente, ajuda aí a melhorar o humor, de fato, influencia bastante. Muito. Agora, né, falando sobre o dia a dia, como é que a gente faz pra combinar essas cores, por exemplo, num look casual, assim, pra ir ao mercado, por exemplo, bem básico. Vamos lá. Eu vou dar uma dica que muitas vezes passa despercebido, mas, assim, que muda completamente. É você tomar consciente daquele momento que você tá montando o seu look. Então, por exemplo, uma peça que a gente usa muito e que tá muito no dia a dia de muita gente, o jeans. E o jeans, naturalmente, ele é azul. E a gente esquece disso. Então, às vezes, a gente faz muitas combinações com jeans, sem perceber que a gente tá fazendo essas combinações diferentes de cores. Então, na hora de montar um look pra ir no mercado. Vou colocar minha bermuda jeans e, ok, que outras blusas eu já usei com essa bermuda? Nossa, eu já usei uma amarela, já usei uma rosa. Você tá fazendo uma combinação ali de cor, sutil, sem perceber, e tornando isso consciente, você consegue ali ir trazendo pra outros looks. Então, evoluir isso, por exemplo, numa calça pantalona azul royal. Continua sendo azul, mas sai da questão do jeans. Mas continua ali no seu, vamos dizer, um pouquinho no seu confortável, que você já tá acostumada. Mas é uma dica pra começar a combinar e sair um pouco dessa zona de conforto. Olha, uma dica bacana que eu confesso que eu vou aderir também, viu? Eu sou tipo de pessoa que ama aqueles tons mais claros, um nude, um preto, um branco bem basicona. Mas essa dica aí ajuda, então, a gente tentar fugir um pouco, trazer mais cor, mais vivacidade, né? Muito, muito, muito. E de forma muito sutil, né? E devagarinho mesmo, pra você ir sentindo que você se sente confortável ou não. E testando mesmo. Acho que esse é o ponto, você ir testar e adequar as tendências pro que você se sente bem. E quando a gente fala de acessórios, notei aqui que você tá com um brinco super colorido. Olha só que lindo. Traz aí um pouquinho de cada cor, bem viva. Sim, é muito legal, porque quando eu comecei a estudar sobre molde e trabalhar com isso, eu tinha muita dificuldade também em relação às cores. E um ponto que eu comecei a destravar em relação a isso foi através dos acessórios. Então, é um brinco diferente. Esse daqui tem muitas cores, não sei se tá dando pra ver. E pelo cinto ajuda muito, o sapato, os anéis. Aqui, por exemplo, uma cor que a gente consegue também colocar é no esmalte. E muitas vezes a gente só passa o esmalte e vai viver a vida. Mas não, é uma cor que você tá adicionando no seu look. Na maquiagem também. Hoje a gente tem blushes, né, de diversos tons. Então, desde o mais velho melhado, até pra um coral. Hoje a gente tem também blush indo pra um tom mais rocheado, que fica lindo. E tudo isso são pequenos detalhes que a gente adiciona no look que, completando ali, fica maravilhoso. Eles estavam dando um close aqui, ó, no seu brinco. Faz assim pra gente ver ali na câmera. Vira aqui pra câmera 2, olha só que coisa mais linda, gente. Ele tem várias cores. Traz várias cores. E ele é de miçanga, então, tipo, traz um ponto de textura também no look super diferente. Impressionante. Realmente ficou tudo muito harmônico, né? A gente acha que pode misturar e trazer muitas cores, pode dar uma derrubada no visual, mas é pelo contrário. Fica super bonito. Tem que saber ali quem usar. E é o fato de você realmente se sentir confortável e testando. Porque eu antes não usava. Tanto que hoje os meus amigos, quando eles me vêm sem brinco colorido ou anéis, assim, eles falam, Ias, cadê a Ias? Porque, né, já virou algo realmente da minha personalidade trazer isso pra fora. Olha só que bacana. Quando a gente fala aí, né, sobre a questão de coloração pessoal, a gente já chegou a abordar esse tema aqui, né, no RF com você. Mas eu queria que você explicasse pra gente como, né, a coloração pessoal muda a forma como você se identifica com as cores, como valoriza você, se existem de fato cores que mais valorizam tipos de pele. Muito. Existem. Através da coloração pessoal é muito interessante porque a gente percebe que bate muito com a própria personalidade da pessoa. E trazer isso pra fora é realmente deixar a sua comunicação, né, não verbal, em relação às roupas e tudo mais, muito mais assertiva. Porque tá comunicando realmente quem você é, sua personalidade, sua história, etc. E até algo que, trazendo pra essas cores que estão vindo pra temporada, então, por exemplo, quem tem a pele de fundo um pouco mais quente, o laranja vai ficar lindo, o coral, trazer acessórios em dourado, o amarelo também. E pra quem tem o fundo um pouco mais frio, o rosa, o verde, o azul, o roxinho que tem um pouquinho do lavanda. Então, isso são, assim, cores que conseguem transitar muito bem em diversas belezas que a gente tem hoje. Olha só que bacana. Pra quem quer aí, né, investir em novas peças e incorporar essas tendências das cores da primavera. Quais você indica? Quais são as peças chaves, assim, que vai dar pra aproveitar qualquer época do ano? Eu acredito que, principalmente considerando essas questões climáticas que a gente tem, de calor, mora frio, mora calor, eu investiria em um bom blazer, mas de um tecido leve, por exemplo, o linho. O linho, ele já é estruturado, traz uma textura ali, né, pra peça, mas ao mesmo tempo ele é leve. Então, você consegue usar em dias um pouco quentes, porque a pele consegue respirar e também consegue trazer ele em um look de inverno, colocando uma peça por debaixo, né, que seja mais forrado e tudo mais. E vestidos fluidos, acho que é uma boa aposta, porque eu tenho visto, assim, nessas novas tendências, pra essa temporada, muitas peças fluidas e ao mesmo tempo quebra com algo estruturado. Então, nesses dias eu vi um vestido super bonito, fluido, com colete de alfaiataria laranja. Muito bonito. E é interessante porque você consegue desmembrar as peças. Então, vamos supor, você comprou um conjunto de, tanto uma calça, como uma bermuda, um colete de alfaiataria. Você não precisa só usar o conjunto por si só, você consegue transitar, deixar ele... Então, um look aqui, ó, eu coloco um colete, é outro look. Coloco uma bermuda, outro look. Então, um conjunto, assim, bem assertivo e que você se sente bem, te valoriza, faz você se sentir bonita. Olhar no espelho e, ok, estou poderosa. Você desmembrar essas peças, você tem uma multiplicação, assim, no seu armário gigantesca. Nesse caso que você trouxe aí pra gente, é um look que até foge do óbvio, né? Assim, misturar essas cores, saber trabalhar. Sim, sim, sim. E de forma sutil. É realmente ir testando e adequar. Eu sempre falo pras clientes que você não precisa pegar a tendência e ir totalmente focada nela. Você pode ir desmiuçando isso pra fazer o que você sente bem, testando e adequando pro seu estilo, sua personalidade também. Como você recomenda aí, né, pras pessoas que também gostam de ficar ali numa zona de conforto, como a gente comentou agora há pouco. Como você... qual dica você traz pra elas, pra elas tentarem fugir um pouco disso, né? Que peça você diria, olha, tenta começar por ali e trazer mais corpo pro seu visual? Eu acredito que os acessórios é um ponto muito... é mais fácil, assim, porque é um ponto sutil, mas ao mesmo tempo, aos poucos, vai trazendo informação e você vai se sentindo mais confiante em testar. Então, eu comecei com um brinco que ele era todo vermelho, mais longo, assim, e ele era o meu preferido. Ele tinha umas coisas diferentes, assim, e aí eu falei, ok, gostei, vou comprar um outro de uma outra cor. E aí eu peguei um brinco roxo, peguei um brinco verde, e eu comecei a sentir falta de trazer conexão no meu look com a cor que eu estava aqui. Então, vamos supor, um look todo preto, pra quem gosta todo de preto. Coloca um cinto diferente, um cinto metalizado, uma cor diferente, e aí pra você não sair tanto da sua zona de conforto e, assim, ir testando de fato, traz uma conexão de cor no brinco, nas unhas, pode ser nos acessórios, né? Então, uma sobreposição, algo que você sinta realmente confortável, mas que vai adicionando, e aí você vai pegando confiança e vai testando, quando você vê, você tá misturando até cinco cores no look sem perceber. Quase um arco-íris. E a gente veio aqui, né, de verde e azul, combinando sem combinar, viu, gente? Essa é uma das cores, inclusive, que tá em alta nessa época do ano, né? Muito, muito. E, assim, é super bonito porque, por exemplo, tô aqui com um look verde, minhas unhas estão laranja, anel azul, vermelho, então, assim, são pontos que trazem muita ousadia, muita criatividade, mas de forma sutil, sabe? Então, e dá pra testar com muitas coisas. Isso daqui você consegue, é um conjunto, é uma blusa com uma calça, consigo usar a calça com uma t-shirt, um tênis e uma camisa por cima, consigo usar essa blusa com uma outra calça também, mas também consigo colocar com uma saia, consigo, pra uma ocasião mais casual, com uma bermuda. Então, é ótimo porque transita muito bem, assim, com diversas ocasiões e estilos. É, confesso que eu também sou apaixonada por conjuntos, viu, porque justamente eles trazem aí, né? Tá num dia de mais preguiça, você pode colocar realmente o conjuntinho, sair, tá ótimo. E traz muita multiplicação. Então, você consegue multiplicar os looks, exatamente, torna aí um guarda-roupa mais inteligente, né? Sim, sim. É muito importante. Conversa com o que você já tem no seu armário, né? Então, assim, multiplica muito os seus looks, porque você, comprando um conjunto, você não tem só duas peças, você tem essas duas peças, mas tudo aquilo no seu armário que você consegue combinar de forma diferente. Consegue fazer várias combinações, então. Olha só que bacana, o nosso tempo tá acabando, infelizmente, o papo tá legal. Sim. Vou convidar você já pra voltar aqui uma outra vez, viu, Yasmin? Ah, com certeza, vou adorar. Uma delícia ter você aqui, foi um prazer. Conta pra gente, né, pra quem tá em casa também. Quais são as suas redes sociais? Onde é que te encontram? Meu Instagram é Yasmin Uzan, e underline no final, é o ZAN, muita gente fica em dúvida com o sobrenome, mas é isso, no Instagram é Yasmin Uzan, e vocês vão me achar lá, com muitos looks legais. Olha que bacana, então já seguem aí pra aproveitar e pegar ainda mais dicas. Muito obrigada, fico muito feliz de poder compartilhar meus conhecimentos com vocês, com todo mundo que tá assistindo. Espero ter adicionado um pouquinho de cor na vida de todo mundo aí. Coisa linda, adicionou com certeza, obrigada pela participação.